O Nerd Cut é lançado, o Nerd Cut é lançado, Geraldo Novo Tempo da Manhã também é lançado no canal E ainda mais novidades sobre Geraldo, sobre Geraldo Novo Tempo da Manhã E ainda falaremos sobre o torneio de ping pong Então vamos embora para o próximo, vamos agora para o vídeo Fala pessoal, iniciamos mais um Jornal do Canal aqui Vamos começar primeiro né Lançou hoje o filme Geraldo Novo Tempo da Manhã Eu vou mostrar algumas cenas do filme aqui que está passando aqui no canal Roda aí as cenas E aí E aí E aí Geraldo Novo Tempo da Manhã estreou e está com algumas visualizações boas E eu posso falar aqui para vocês né É que eu faço o meu universo cinematográfico O meu universo aqui cinematográfico né Aqui no jornal Então eu passo antes que você se inscreva aqui no canal né Em breve vai vir o Elton, sua alegria Vai estrear aqui o seu filme, tá bom? Inclusive, eu quero falar agora sobre o Snyder Cut O Snyder Cut O Snyder Cut Né É Eu achei muito bom o trailer né Apareceu o Dark Side Apareceu muitas coisas ainda né O Dark Side parece ser personagens novos né Inclusive o The Side apareceu né Apareceu uma outra personagem né Que nunca Para mim eu nunca vi essa personagem Inclusive É Nunca vi essa personagem E a vovó bondade Que aparece No No Na Liga da Justiça É uma surpresa né Para todos né Da tropa do Dark Side Segundo Eu não sei como é que vai ser Inclusive Estou vendo aqui o trailer da Liga da Justiça É muito bom É muito bom Estou vendo aqui E Eu gosto muito assim Né Dos efeitos que estão Deveria ter lançado esse filme Bem Lá em 2017 Porque Teria fácil uma sequência né Olha lá Estou vendo o Dark Side Logo da Esteve aqui Muitas coisas meu Deveria ter lançado esse filme lá Vocês não concordam comigo Em 2017 Para ter uma sequência Eu queria ver a sequência né Porque teria três partes O Liga da Justiça Do Zack Snyder Né X-Sider E eu posso falar que teve Que 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 Para mim Esse filme aí Poderia dar uma Boa bilheteria Para todos Para todos Né Olha lá Muitas coisas boas Que eu nunca Que para mim Deveria estar no filme Né E eu acho que deveria E eu acho que deveria Esses X-Sider Liga da Justiça Né Se for Se para muitos Tiver uma boa Assim Uma boa Um bom Um bom Como dizer para vocês Um bom Bons assinantes Assim Um ótimo Ótimos assinantes Ou seja Uma arrecadação De assinantes maiores E Eu acho que para mim Deveria ter uma sequência Da Liga da Justiça Né Dos X-Sider Mas eu acho que Infelizmente Talvez não vamos ver Essa sequência Mas a gente pode Mas nada é impossível Podemos ter a sequência Assim Porque Porque para mim Muitos querem ver A Liga da Justiça Já 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 Na sequência Nos próximos Alguns Alguns Anos Né Para ver Essa coisa Como é que vai ser Olha o Coringa O Coringa É uma novidade Né O Coringa É uma novidade Para mim Eu acho que deveria Ter todos Esses Deveria ter Seis Lá em 2017 Aí em 2019 Podemos ver A sequência Entendeu A sequência Aí Podemos E aí Provavelmente Em 2020 Em 2020 Poderíamos ver A parte 3 Né Porque seria Parte 1 Parte 2 Parte 3 Ou até E até E até Outras coisas Né E eu vou falar Para vocês Ó gente Inclusive Aqui no canal Nós lançamos O geral Do Novo Terceira Amanhã A sequência Ficou para 2023 Tá bom Vamos agora Para O Para o Torneio de Ping Pong Novidades Ó Essa semana Não tivemos O Torneio de Ping Pong Mas Essa semana Agora Essa semana Nós iremos ter Então você não pode perder O jogo Essa semana Tá bom Eu vou postar aqui no canal A live no meu Instagram Tá bom Tá bom Deixando 2.0 O Instagram Você vai lá E curta Tá bom Você vai lá E dê um curto E dá lá E também Eu espero que você Se inscreva aqui no canal Curta Compartilhe Tá bom E muito obrigado A todos Tá bom Gente O jornal do canal Fica por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau